Bom dia, gente! Tudo bom? Estavam com saudade? Eu estava com saudade de vir apresentar o Ebner. Bom, feliz 2021 para todo mundo. Semana passada o Ricardo estava aqui falando de condições super especiais para grupos, para a gente planejar nossos grupos para 2022. E hoje eu vim aqui para falar de uma companhia que a gente está trabalhando bastante e a gente está sentindo o retorno, que é o You by Uniworld. Sou a Paula, sou executiva de contas da Veli. Estou aqui para ajudar vocês em todos os tipos de demanda. Se precisar de cotação também, pode me pedir que a gente faz. E como eu adiantei, a gente vai falar hoje de You by Uniworld. Por quê? É uma companhia que está no mercado há mais de três anos e a gente tem sentido muito retorno. A gente está com condições realmente muito boas e imperdíveis para a gente falar. Para a gente poder apresentar para vocês um pouco sobre a companhia, falar dos roteiros, dos diferenciais, a gente tem a presença hoje aqui da Natália, que vocês também conhecem. Nat, bem-vinda. Obrigada, Paulinha. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você por estar aqui. É sempre bom a gente poder começar o ano falando de coisa boa, de viagem, de experiência. Vou apresentar para vocês um pouco da Veli. Então, aqui o nosso portfólio atual. A gente está com as melhores companhias de cruzeiros fluviais. Então, na primeira parte, a gente tem as nossas tradicionais marcas. Na parte de iates, a gente tem iates de alto padrão de descobertas e expedição. Na parte de canais, a gente pode oferecer também saídas regulares e fretamentos. A gente passou a também ter a representação do Belly Amazon, que é um cruzeiro de rio, de canal pela Amazônia. E a gente também tem as melhores marcas de cruzeiros marítimos. Então, aqui na parte de baixo, no Region Cruise Line, Oceania e Regent. Muito orgulho de ter esse portfólio. Realmente, quem já está no mercado trabalhando com cruzeiros sabe que a gente está com um portfólio muito completo. Vou falar um pouco para vocês das nossas redes sociais. Então, nossos canais, por onde encontrar a Belly, como falar com a Belly também. Então, a gente tem todos os canais, tanto no YouTube, todas as apresentações de webinar, Facebook, Instagram. A gente tem vários posts, várias fotos. O nosso site também está muito completo. Tem tudo lá, banco de imagens, catálogos atuais. Então, a gente está na parte digital mesmo. Então, tudo vocês podem conseguir lá. Se quiser solicitar algo, não tem nenhum contato na Belly, pode pedir pelo info, arroba velly.tur. E se quiser solicitar também a inclusão no nosso WhatsApp, na nossa lista de transmissão, fica à vontade. Eu vou ficar muito feliz de receber. E a gente consegue passar as comunicações também dos convites, também lâminas, todas por WhatsApp. É só me dar um oi ali no WhatsApp que a gente cadastra. Os nossos agentes preferenciais. Então, nós temos parceiros distribuídos pelo Brasil. A Belly fica em São Paulo, mas a gente tem todas essas agências super famosas, já conhecidas no mercado, que podem também atender a qualquer demanda da sua cidade ou estado. Bom, vamos falar um pouquinho de Uba e Uniworld. Essa companhia é uma companhia que está no mercado desde 2018. A gente gosta de falar dela por quê? Ela é a única companhia que foi criada para atingir um público mais independente. E uma palavra que resume bem, né, Nath? É o público descolado que a gente pode atender com os navios da Uba e Uniworld. Exatamente. Só me perdoa interromper. Além do termo descolado, a gente fala muito do U. Acho que isso, eu até já comentei em outras oportunidades que a gente estava juntas, que até o nome do U, é Uba e Uniworld, a questão do U é que é de você, né? É o você em inglês. Então, é a questão de, quando a gente fala que é para aquele passageiro independente, descolado, ativo, é por isso, porque é uma viagem que você pode fazer do seu formatinho. É, para você, U, né? Então, traduzindo U, é você em inglês. E é bem isso que a Nath falou. Então, um público que realmente quer moldar a sua viagem, né? E que se identifica muito com as inovações e com esse design moderno que o U oferece para os clientes. A gente também nem fala mais Uba e Uniworld. A gente gosta muito de falar U, que eu acho que já traduz bem, né? Vamos passar um vídeo para vocês, para vocês entrarem no clima do que é essa companhia, porque ela é uma companhia que foge do tradicional. Então, aquele cliente seu que sempre quis ter uma experiência de cruzeiro fluvial, mas que não queria ir nas companhias tradicionais, aqui está o produto para você oferecer para eles. Vamos passar esse vídeo, Nath? Aplausos Já dá um animado o vídeo, né? É, esse vídeo a gente tem ele tanto por WhatsApp como por e-mail. Se vocês quiserem solicitar, peçam para a gente, porque realmente já dá uma animada mesmo, né? Dá vontade de embarcar agora. Essa companhia, bom, falar um pouquinho mais de onde ela surgiu, né, Nath? Então, quer falar você, Nath, que veio da Uniorge também, que também representa a marca? Eu sou da companhia, na verdade, né? É, bom, o U vem com essa proposta de ter essa viagem independente no seu formato. Então, a gente navega nos principais rios da Europa, fazendo os principais rios da Europa, que para quem já conhece, está acostumado com o rio Reno e o rio Danúbio. É por ali que a gente tem a navegação. Então, a gente passa pelas principais capitais e cidades do interior da Europa com essa proposta de inovação. E para essa apresentação que a gente fez hoje, a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre as vantagens de navegar, porque eu acho que esse é um ponto muito importante, principalmente na argumentação de vendas, né? Então, qual que é a vantagem de eu fazer o interior da Europa de navio e não fazer ela de forma independente de carro, por exemplo? Então, eu acho que quando a gente estava planejando esse bate-papo, né, esse treinamento com a Paula e a equipe da velha, a gente chegou nessa conclusão. Poxa, a gente precisa mostrar essas vantagens para estar bem alinhado, para os agentes estarem bem alinhados com essas vantagens, que são muitas, né? Muitas mesmo, e a Nath tocou num ponto bem importante, que é isso. A gente conseguir diferenciar essa experiência de você fazer por terra, de carro, quão burocrático é, o quão você perde tempo, tá? E aqui a gente tem férias das férias. Então, ali está tudo programado para você, você é super mimado, assim, bem tratado. Então, assim, realmente a experiência é essa que a gente quer mostrar para vocês. Então, vamos começar pelos navios. São dois navios, né, Nath, para 120 passageiros. Então, a gente fala realmente de uma proposta intimista, tá? São dois navios, um chama A e o outro chama B, e são os dois únicos navios que têm o casco pintado em preto. Então, eles são bem diferenciados, assim, quando eles chegam, todo mundo já consegue identificar que é o I.U., tá? Então, a gente tem também um produto, como se diz, para um público mais independente, mas que tem toda essa parte de inclusões, de serviços para oferecer. O I.U., pode passar, Nath, por favor. O que é a ideia? A gente tem, quando eles foram, são dois navios que vieram da companhia irmã, que é a I.U. Uniorge, que é a galeria de arte, o único navio botique, mas que a gente vem com uma proposta, o quê? De reformar todo o espaço, manter o que é importante, o que realmente faz sentido, mas a gente aqui vem com uma proposta para otimizar toda essa parte ao ar livre. Então, tudo que é ar livre, ou mesmo interno também, todos eles colocam poltronas, essa poltrona, por exemplo, redonda, cadeiras, bancos, tudo para promover essa interação, né? Para você poder relaxar, para você poder fazer amizade e curtir o seu navio. Então, assim, seja de troca de cidade para outra, você curte a parte do sandec. Então, aqui, vocês conseguem ver nessa foto. Na próxima foto, a gente consegue também... Oi, fala, Nath. Vou fazer uma adição aqui. Como a Paulinha mesma disse, eram navios da nossa companhia irmã, da nossa marca irmã, o New World, que, para quem conhece, sabe que é uma marca tradicional, mais classuda, tem obras de arte, a única boutique da indústria, bem informado pela Paulinha. Então, o que é legal a gente observar aqui? Como a gente repaginou. Repaginou para essa nova marca, com essa pegada mais moderna, nas cores preto e no branco. E também um fato que a gente tem muito de feedback quando os passageiros estão a bordo, e no porto, inclusive, também, é a questão do neon. A gente tem umas fitinhas de neon do lado externo do navio. Então, assim, é bem o que a Paulinha falou. Não tem quem não reconhece os nossos navios, porque, além deles serem os únicos de casco preto, tem essa fitinha neon que vai mudando de cor, e é um charme no porto. Perdoa, Paulinha. Pode prosseguir? Não. Então, e é bem isso mesmo. Essa fitinha neon até se estende dentro do navio, né? Como a gente pode ver. Como que fala mesmo, Nath? É instagramável? Instagramável. É um navio instagramável. Para tirar foto é um sonho. É. Todos os ambientes, eles incentivam você a querer tirar foto, gente. Porque é essa parte moderna, que nem a Nath falou. Então, tudo em tons de branco e preto. Tem essa parte do neon que é moderno, né? Não tem como você olhar e você não achar que é moderno. E uma outra preocupação deles é essa comunicação. Como ela é feita. Então, desde que a companhia foi pensada e inaugurada, ela faz toda essa programação digital. Toda essa comunicação é feita via telas. Então, assim, eles não têm nada impresso. E isso a gente também fala que é uma... Querendo ou não, né? Calhou no momento que a gente vai... Que a gente está enfrentando, está vivendo. Então, seja o cardápio... Quando você entra no navio, você já faz um cadastro para você entrar num grupo de WhatsApp. Então, toda a comunicação você vai fazendo via WhatsApp, tá, gente? É por isso que a gente fala que é um público mais descolado. Então, é aquele público que realmente gosta disso. Gosta de não ter que ter nada na mão, assim. Gosta de ter o seu celular, né? Na mão. Isso sempre. Os ambientes todos têm também carregadores, né? Então, assim, você sempre vai ter ali uma tomadinha USB disponível para você colocar uma carga no seu celular. E esses ambientes... Só volto um pouquinho lá, de favor, que eu esqueci de comentar. Então, tanto os ambientes externos quanto os ambientes internos também promovem essa interação. E tem aqui essa parte do bar, né? Então, ali é também o coração dos navios. A gente sabe que no fluvial isso é ponto-chave. E aqui não é diferente. Eles mantiveram essa tradição. Vamos ver um pouquinho das acomodações. Então, as acomodações também continuam modernas, né? Claro, não tem... O navio todo é moderno. Não tem nenhuma parte ali que foi esquecida, tá? Foi tudo muito bem pensado e planejado. Como que é a acomodação do IU? A gente pode oferecer cabines tanto single, duplas, e eles têm também duas triplas por navio, tá? Então, assim, são cabines espaçosas. E aí, quando eu falei, assim, que eles mantiveram o que é importante da Uniworld, é a cama. Gente, eles mantiveram a cama. Quem sabe, quem já conhece a companhia, sabe que essa cama é um sonho de consumo, assim, né? Então, é uma cama toda feita artesanal. É uma delícia. A roupa de cama também é uma roupa de cama de fios egípcios, de primeira qualidade. E o banheiro também, que eles mantiveram também na parte de mármore. Bom, falar um pouquinho de categorias. Eles oferecem categorias classic, balcony, French balcony ou suíte, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas, assim, qualquer tipo de informação, ah, qual é a classic, qual é a French balcony, vocês podem solicitar na velha. A gente passa para vocês. Mas a mais recomendável é realmente a French balcony, que é essa janela aqui que a gente também está vendo, que essa é a suíte, né, Nath? Essa da esquerda. É a que sim. Do lado esquerdo da tela, com essa varanda dupla, que a cama está virada de face, de frente, é a suíte. Do lado direito, no alto, a gente tem a categoria balcony ou French balcony, porque tem essa janela francesa. E embaixo a gente tem a categoria classic, que para quem conhece os navios da Uniworld, fazer um paralelo bem interessante aqui, porque nos navios da Uniworld, a categoria classic é aquela janela que está no alto. E acima da classic, em alguns navios, a gente tem a categoria deluxe, que ela está mais ou menos no meio da parede, vamos colocar assim, né, a localização da janela. E é justamente essa. A categoria classic do You, ela é equivalente à deluxe da Uniworld. Então, é essa foto do lado direito embaixo. Então, ela não é uma janela que fica no alto, né, que ela fica lá no alto da parede. Ela está centralizada e ela abre. Ela tem essas grades e depois você consegue abrir a janela. Então, é lógico que a gente deixe essa sugestão para uma pessoa que gosta de fluvial, que já conhece o navio. Provavelmente, eles vão preferir a categoria balcony, né, a French balcony ou o suíte. Mas, para quem já conhece e quer um preço atrativo, as categorias classic têm uma janela confortável também e têm um custo-benefício interessante também. Sim, é. Essas são as opções. A gente, precisando de foto da tripla, a gente manda para vocês também, tá? Aqui, alguns ambientes, também fotos dentro do navio. Então, vocês veem que mantém o estilo moderno. Esse corredor também é um corredor muito famoso na Uniworld, onde eles colocam uma série de obras de arte. Aqui no U, eles já renovaram essa ideia e fizeram o quê? Fotos de artistas do momento, né? Artistas atuais. E o corredor todo é com fotos em preto e branco dos artistas, que com certeza o público que está a bordo também vai se identificar com esses artistas. Os restaurantes também. Então, ali também a gente está vendo uma parte do restaurante. Então, continua nesse tom preto e branco, com os neons, que traz toda essa atmosfera. E eu acho que isso também é uma experiência, né, Nashi? Porque a gente quer promover realmente a experiência do rio, mas de uma forma mais descolada, mais moderna. É, e até aqui entrando na questão da vantagem, quando a gente vai viajar, por exemplo, de forma terrestre, né? Então, vamos supor que a gente ia fazer esse roteiro, eu ia fazer um roteiro do You, e a primeira coisa que você vai atrás, depois do aéreo, é o hotel. E quando você quer procurar um hotel, você quer que o hotel pequenininho, que o atendimento seja legal, seja um hotel moderno, com uma roupa de cama legal, com um serviço bacana. E assim, todos esses itens que vocês buscam no hotel, a gente tem. A diferença é que o nosso hotel flutua e te leva até o seu destino. Então, assim, para quem gosta de uma boa hotelaria, de uma boa cama e um bom serviço, a gente tem tudo isso. Então, quando a gente lembra das vantagens, a primeira vantagem é essa, que os nossos navios são hotéis intimistas, descolados e com um serviço excepcional a bordo. Com certeza. E continuando nesse gancho, essa foto mostra também muito bem essa parte do deslocamento, né? Então, o que a gente quer? A gente quer otimizar a nossa viagem. Então, aqui a gente consegue ver bem como funciona o embarque e o desembarque do navio. É exatamente essa foto, gente. É muito, como se diz, simples, né? Sem burocracia nenhuma. É como se fosse realmente um hotel. A porta do hotel fica aberta ali para você entrar e sair. Então, a gente quer aqui mostrar para vocês, fazendo esse comparativo. Se você for fazer a viagem de carro, você vai ter que procurar um lugar para estacionar o seu carro, vai ter que pesquisar se tem alguma taxa, algum pedágio. Então, assim, aqui você não tem nenhuma preocupação. Então, é o slogan, é exatamente esse. É férias das férias de uma forma super moderna. Então, assim, com preços também que atraem esse público que tem um... Que procura realmente gastar um pouco menos na viagem, tá? E aí, essa é a ideia do desembarque e do embarque. Na próxima foto, a gente já vê também essa parte do aproveitar o ar livre, né? Aproveitar o ar livre e ter também atividades, que nem a Nath falou. O You, além de ter essa proposta moderna, ela tem uma proposta de ser uma companhia mais ativa. Então, ter uma programação mais intensa a bordo. Então, você não tem aquela... É claro que você fica no seu ritmo. Se você não quiser fazer aula de yoga, você não é obrigado, né? Quer ficar sentado ali tomando um drink, você fica numa boa. Mas eu acho isso legal, eu acho que você tem essa opção. Então, eles te oferecem essa programação intensa, se você quiser fazer. Ou, se você quiser curtir, ficar sentado ali, tirando uma foto, ouvindo uma música, tranquilamente, tá? Então, nessa foto a gente vê... Fala, Nath, pode ir, pode falar. Até fazer um... Puxar o assunto de... A gente estava falando do deslocamento, né? Até a Paulinha falou, a foto anterior fala bem. Então, é assim... Enquanto se você estivesse fazendo essa viagem terrestre, e durante o percurso você está dentro do carro... Ok, você olha a paisagem, mas você está limitado à visão da estrada. E, às vezes, a visão da estrada nem é tão bonita assim. É. Em outra partida, quando você está no navio do Yu, enquanto a gente está fazendo esse deslocamento... Você está fazendo uma aula de yoga no sandeque, você está curtindo um drink... Você está aproveitando essa visão 360 graus do interior da Europa, que só se você tiver num navio provial, você vai ter. Então, essa é outra grande vantagem, né? É que durante o deslocamento... É um deslocamento sem dor de cabeça. Você otimiza o seu tempo, como a Paulinha falou, para aproveitar as suas férias. Então, isso, para mim, também não tem preço. Porque, assim, só quem já alugou um carro lá fora e ficou preso, ou caiu em um lugar que não imaginava que ia cair, sabe qual que é a dor de cabeça de você falar... Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Preciso de ajuda. E aqui, não. Aqui você aproveita o seu tempo, você relaxa com atividades. Aproveitar só esse gancho para responder uma dúvida, que eu acho que é muito comum. Você deve escutar bastante, Paulinha. Que é o momento... Que horas que a gente navega? Então, no caso do Yu, quando a paisagem é linda, muito cênica, a gente costuma deixar essa navegação de dia, para vocês aproveitarem o visual. E quando a gente está passando por uma região mais industrial, a gente faz essa navegação à noite. Porque aí vocês aproveitam para descansar e o navio vai fazendo essa navegação pelos rios da Europa. Então, depende muito do roteiro e dos horários, mas a lógica é essa que eu estou passando para vocês. Então, basicamente, você não vai se perguntar, nossa, como que eu vou sair de Amicerdã e vou chegar em Frankfurt, na Alemanha? Deixa com a equipe do Yu e aproveita os momentos que foram desenhados justamente para você aproveitar quando a gente está a bordo. Com certeza, Nath. É bem isso. A viagem, ela é... O tempo todo é gostosa, né? E uma coisa que você falou é a paisagem. Então, também essa foto. A gente não tem como ter essa paisagem se você não estiver no navio do Yu. Se você não tiver um navio no cruzeiro fluvial, você não tem essa vista. Você não tem como ter essa perspectiva, né? E que é tão bonita, que é tão gostosa. E o navio, ele é um hotel flutuante porque, gente, ele vai deslocando, assim, ele vai deslizando no rio. O rio não balança, você não sente nada. Você vai viajando, vai vendo, mudando. É realmente muito mágico, muito gostoso mesmo. E com essa modernidade, eu acho que, nossa, é a junção perfeita, né? É você ter essa paisagem, essas histórias, a cultura, mas continuar no seu ambiente moderno. Essa foto é uma das fotos também que mostra isso. Bom, falar um pouquinho de alimentação, que eu acho que deve estar todo mundo se perguntando como é a alimentação do cruzeiro, né? Do Yu. Então, o que eles oferecem? Aqui a gente tem três refeições diárias, tá? Inclusas. E durante essas refeições tem bebidas. Então, a gente oferece também as bebidas como cervejas, vinhos, refrigerantes e sucos à vontade durante as refeições. Isso é novo, tá, gente? Isso é novo. Para quem já conhece a marca, sabe que antes não tinha as bebidas, mas agora eles passaram a incluir as bebidas. E vocês vão ver nas tarifas que não reflete essa inclusão, tá? E a gastronomia a bordo, ela continua também, como se diz, focando nos alimentos locais, para a gente poder trazer essa experiência da gastronomia local, dos ingredientes frescos que tem para fazer abastecimento no navio. E também falar para vocês que a Yu, ela é uma companhia que consegue atender qualquer tipo de dieta, assim, né? Por exemplo, vegetariano, vegano, né? Oferece a opção de sem glúten. Então, se você tiver algum passageiro que tem alguma restrição, pode sim oferecer para o Yu, porque às vezes a gente fala, né, Nath? Ah, a companhia é toda moderna para um público descolado. Nem deve atender. Pelo contrário, gente. Esse público descolado é um público também que está muito, prezando muito pela qualidade da sua alimentação, né? E muitas vezes tem, sim, muito vegetariano, muito vegano. E sempre oferecendo pratos incríveis, assim, com essa, exatamente com essa foto. A gente consegue ver, né? Bem gostoso, assim, bem da vontade mesmo de comer, de aproveitar a experiência por completo. E até também complementar a sua fala, que assim, voltando lá nas vantagens. Então, você está fazendo um roteiro do Yu, por exemplo, você vai fazer terrestre. Primeira coisa que você foi olhar foi um hotel descolado no centro de cada cidade. Você já vai adicionar aí o deslocamento de cada cidade de carro ou de trem, levando o mar, olhando o horário de check-in e check-out, né? Porque são a realidade de uma viagem independente que a gente não pode esquecer. E, normalmente, o que um bom hotel inclui? Café da manhã. Café da manhã. Qual que é a vantagem aqui do passageiro fazer o Yu? Além do deslocamento, além do hotel flutuante dele ser maravilhoso, é a gastronomia. Na tarifa já está incluído. Café da manhã. Almoço. Jantar. Bebida alcoólica durante o almoço e o jantar. A gente tem opções de pratos locais. Então, assim, quem nunca... Até comentei com a Paulinha antes da gente fazer essa apresentação. Eu cheguei a fazer uma viagem com um grupo de jovens e, assim, o pessoal cai em cada enrascada porque não conhece a região. Acaba comendo, às vezes, em rede de fast food porque, putz, não sei se a comida é boa, pesquisei. Ou, às vezes, pesquisa, vai, paga e a comida não é tão gostosa. Você tem essa opção já incluída. Então, essa dor de cabeça de ter que procurar. Ah, mas eu gosto de ir no restaurante local porque tem os sabores locais. Você tem isso a bordo. É lógico. Você tem a... Como o nome já diz, é you. É um cruzeiro feito por você. Então, se a gente fizer uma parada e você quiser ir num restaurante se aventurar, você tem essa oportunidade e a escolha é sua. Mas, se você não quiser, a comodidade está aí. A gastronomia local está incluída na tarifa, está incluída no navio. Então, faz super diferença e concordo 100% com o que a Paulinha falou. Eu olho para essa foto e falo, meu Deus, preciso navegar para amanhã. Porque, gente, é uma comida que a gente não consegue replicar em casa, né? Por mais que a gente consiga. É, e a apresentação delas é muito bonita mesmo, assim, bem moderna também. Eles conseguem até estender para a apresentação. Bom, além das refeições que a Nath falou, das bebidas, também oferecem... Tem um passeio desenhado especialmente para você também. Então, são passeios realmente diferenciados. Tem os passeios clássicos, mas eles fogem disso, tá, gente? Então, assim, eles fogem do convencional. Então, são realmente experiências incríveis. E também, na próxima foto, a gente também pode falar das bicicletas, que também são oferecidas. Então, além de ter um passeio por dia, tá? Esse passeio vai estar incluído na tarifa. É um passeio fora do convencional. Eles também oferecem as bicicletas para você, se você quiser pegar e explorar por conta. Então, assim, realmente é uma companhia que preza por experiências diferenciadas onde você vai. Além dessas experiências, você vai ter também opções de passeios extras, né, Nath? O U+, né, U+, como que fala, né, Nath? Exatamente. Então, assim, voltar na, lógico, voltar na questão das vantagens. Então, assim, você foi lá, fez a reserva do aéreo, fez a reserva do hotel, aí você tem que se preocupar com o deslocamento, tem que se preocupar onde você vai comer, qual restaurante. Pega aquele seu tempo que você está viajando em euro, na Europa, para pensar, se preocupar, enquanto você está aqui no U, tem as alimentações incluídas e tem passeios incluídos. Então, se você não quiser, a gente dá a opção, na verdade. No roteiro que eu vou falar mais para frente, a gente tem uma média de dois passeios por dia incluídos e mais opções de passeios opcionais. Então, assim, na nossa programação, já está incluído um passeio diferentão na região. Se você não quer fazer aquele passeio, seja porque você já conhece, seja porque não é seu perfil daquele tipo de passeio, a gente tem opções de passeios opcionais. Tem passeio de bicicleta, tem caminhadas ao ar livre. Os passeios, a gente tem passeios que vai desde uma introdução, onde a gente passa, no roteiro que eu vou falar mais para frente, a gente tem introdução a Frankfurt. Então, a gente mostra, é a primeira vez que você está em Frankfurt e você está com a gente. Então, ele vai passar pelos pontos turísticos e aqueles pontos que você não pode deixar de ver quando você está em Frankfurt. Ah, já conheço Frankfurt, tem passeio de bicicleta pela região, tem passeio para conhecer, num outro formato, as galerias que tem lá. Então, isso é muito legal, essa é uma outra vantagem. Quando você faz a reserva com a gente, além de você ter uma super acomodação, um super serviço, gastronomia, você já tem passeio incluído. Então, é uma super facilidade. E até como a Paulinha mostrou naquela foto do navio no porto, o embarque e desembarque é super tranquilo. A gente está falando de um navio para 120 passageiros. E é isso. Nas nossas comunicações, respondendo a Paulinha, tem os passeios incluídos e os opcionais. A nomenclatura que a gente dá é you, de you, né, você, plus o sinalzinho de mais. Então, acho que responde a sua pergunta, Paulinha, perdoa. Não, imagina. E o que rola a bordo também, né? Também essa pergunta, a gente estava falando ali que é uma programação intensa. Sim, temos as aulas de yoga, mas também temos, gente, as festas, né? Então, temos DJs que tocam para vocês, para vocês aproveitarem, também dançar, música, né? Tomar um drink. Também tem as aulas de pintura e vinho. Acho que na próxima foto tem um... Tem, né? Esse eu acho incrível, gente. Eu ia adorar. Tomar vinho, degustar o vinho, que também vai estar incluído, e pintar. Eu adoro pintar, adoro arte. Então, tem tudo a ver comigo. Além disso, também tem outras opções, como aula de mixologia de bebidas. Então, se você é uma pessoa que gosta de aprender a fazer o seu coquetel, o seu drink especial, eles vão ter uma aula ali para você fazer também incluída. É só você se inscrever na aula. Todas essas informações também são passadas a bordo, tá, gente? As pessoas perguntam, ah, mas isso eu tenho como reservar antes? Não tenha problema, não tenha medo, porque isso vai ter lá disponível para você. E como a Nath falou, são 120 pessoas, gente. Então, todo mundo vai poder ter uma experiência dessa. Estou esquecendo de alguma? Karaokê. Karaokê também tem. Karaokê acontece. A gente sabe que as pessoas adoram soltar a voz. E lá é karaokê de músicas bem modernas. Então, também, uma diversão, gente. Então, assim, se você tem alguém que tenha... Ah, vamos falar de restrição de idade, Nath. Acho super importante. Não sei se já perguntaram aí no chat, mas o You é a partir de 21 anos, né? 18, 18. Desculpa, atualizou. Eu sempre me confundo isso. Desculpa, gente, nos Estados Unidos. Eu não sei por que eu tenho. Então, a partir de 18 anos, tá? E não tem limite de idade. É para quem tiver realmente essa vontade de viver essa experiência. Tá bom? A gente tem algumas saídas que são para Generations, né? Geração Z. Isso. A gente tem algumas datas, alguns roteiros com datas selecionadas, que a gente está recebendo adolescentes, por isso a gente nomeou como Gen Z, geração Z. E nessas datas, a idade mínima é a partir de 13 anos. E em datas regulares, a idade mínima é de 18. Isso. Então, assim, também, eu acho que um passageiro de 15 anos, eu sempre escuto as agências falando, ah, isso é incrível para quem tem 15 anos. Então, gente, a companhia ouviu tanto nossos pedidos, porque eu acho que deve ter vindo muito do Brasil também, e agora eles têm essas saídas especiais, tá? Então, que embarca, sim, que é criança de 13 anos, adolescente de 13 anos, tá? Vamos falar um pouco de roteiro, porque eu acho que a gente falou bastante do navio como é, né? A proposta. E agora a Nath vai falar. Oi, fala. Eu só queria complementar uma coisinha para fechar aqui o bloco de vantagens, que, assim, o que a gente apresentou, essas últimas opções que a Paulinha mostrou aqui de atividades a bordo, são atividades que, assim, substituem quando você está numa viagem independente, ah, quero sair, quero ir numa festa, quero fazer uma atividade que o pessoal faz por aqui. E a gente tem essa facilidade a bordo, sem custo adicional nenhum. Então, você vai conhecer pessoas de outras regiões que vão estar lá viajando com você, e você vai poder interagir com essas pessoas, seja através de uma aula onde a gente vai aprender. O pessoal que estava a bordo, eles comentaram que na aula de mixologia, que é a aula dos drinks, uma turma aprendeu a fazer um drink do Brasil, que foi a caipirinha, típica, né? Quando a gente fala de Brasil, é sempre a caipirinha, e um drink, que agora eu não lembro, mas acho que era da Alemanha. E aí todo mundo experimentou, todo mundo teve a chance de ver quais eram os ingredientes. Então, isso é muito legal como interação, e são atividades que estão fáceis. Ah, igual a Paulinha, ela gosta da arte, ela quer fazer aula de paint and wine, ela se inscreve. E aqui também, eu só queria ressaltar a parte de quando a gente fala que o Yu é moderno. Um dos pontos quando a gente fala que o Yu é moderno é por isso, na foto do lado direito em cima. Então, num fluvial tradicional da Uniworld, por exemplo, a noite depois do jantar, a gente chama músicos para tocar, que também é belíssimo. Artistas, né? Artistas. A gente substituiu esses músicos pela Silence Disco, pela atividade da mixologia, pela noite do karaokê. Então, é essa animação que num fluvial tradicional não tem. E eu acho que fecha bem esse plano de vantagens. Por que fazer com o Yu e não fazer de forma independente por causa da comodidade, gente? Comodidade, preço. E fora o serviço, né? Tudo que a gente quer quando a gente quer viajar é dormir numa cama gostosa, é ser bem atendido, bem recepcionado e poder ter o máximo de inclusões. A gente tem tudo isso nos nossos roteiros. E pessoas alegres, né, Nath? Porque, olha, gente, aqui é garantia de alegria, sério. Não tem uma pessoa que vai estar de mau humor ali. Gente, todo mundo muito animado mesmo. A gente teve retorno. É uma companhia que a gente está trabalhando bastante e que está tendo um bom retorno. Então, assim, ofereçam. Porque, realmente, vocês não vão se arrepender. É, e aqui, até compartilhar com eles que provavelmente eles não saibam, mas todo o nosso staff, assim como na nossa marca irmã Uniworld, no Yu, todo o nosso staff é próprio. Então, eles são registrados para o Yu by Uniworld. Recebem treinamentos nossos. E acho que muitos não devem saber, mas o Yu faz parte de um grupo de marcas que se chama The Travel Corporation. Então, a gente tem também muita rotatividade no sentido do nosso funcionário fazer carreira dentro das marcas. Então, a gente tem funcionários que hoje são do Yu, mas que quando começaram no turismo, trabalhavam no Contique, por exemplo, que é outra marca irmã do Yu. Então, isso é muito legal e isso reflete no atendimento, né? Nesse sorriso no rosto que a gente percebe quando está a bordo. Eu vou entrar aqui com eles, Paulinha, na parte de roteiro. A gente separou aqui para vocês a rota, uma das rotas do Rio Reno. Então, chamar a atenção para vocês para o mapa que está do lado esquerdo da tela, que normalmente a rota do Reno, ela envolve ou a parte de Holanda com Bélgica ou ela faz a parte de Holanda com a Alemanha. E esse roteiro é um roteiro que tem a parte de Holanda com a Alemanha. Então, a gente tem ali em cima Amsterdã, a gente passa também por Horn, que é uma cidadezinha menor, e depois a nossa navegação, ela continua em território alemão, passando desde capitais, cidades grandes e conhecidas, cartão postal da Europa como Colônia e Frankfurt e passando por cidadezinhas pequenininhas super charmosas, que tem esse charme que você só conhece quando você está no interior da Europa. Então, fazendo um overview do roteiro, eu vou apresentar a ordem do roteiro de Frankfurt a Amsterdã, mas o sentido inverso a gente também opera, também tem, mas nesse sentido aqui a gente pernoiza em Frankfurt, como vocês podem olhar do dia 1 para o dia 2, depois a gente vai para a parte do interior da Alemanha, e depois a gente vai para o território holandês em Horn e Amsterdã. Então, vou começar aqui para vocês com o passeio de Frankfurt, eu não vou passar dia a dia quantos passeios são, quais são os passeios, porque como eu até falei antes, nesse roteiro, por exemplo, a gente tem uma média de dois passeios incluídos por dia e mais opções de passeios que são opcionais. Então, eu separei alguns destaques desse roteiro, que também é um roteiro lindíssimo. Então, por exemplo, quando a gente está em Frankfurt, a gente tem um passeio já incluído e normalmente esse passeio intro a Frankfurt, que aqui eu pus na versão em português, é um passeio que o próprio YouHost, né, que são, é uma parte do staff do YouByUniWorld que acompanha os nossos passageiros. Esse tipo de passeio de introdução, ele tem em todos os nossos roteiros e é indicado para aquele passageiro que não conhece a região e que tem uma noção geral. Ah, nunca fui para Frankfurt e quero ter uma noção de quais são os lugares imperdíveis que eu preciso conhecer, já que é minha primeira vez em Frankfurt. Então, a gente tem essa opção de passeio onde a gente faz a pé. Então, a gente passa desde a Praça Homer até a Igreja de St. Paul até os locais de compras que quem quer visitar também quer ter uma noção aonde está essa região e a gente também visita nesse passeio de introdução uma galeria de arte contemporânea. Então, é bem interessante e é um passeio incluído. Eu sou super fã desses passeios quando é ao ar livre de caminhada, bicicleta. Eu não sei você, Paulinha, mas o que eu mais quero a hora que a gente puder retomar a viagem é viajar e ter esse contato ter esse contato com a natureza com atividades ao ar livre. Como que você está com relação a isso? Com certeza. Eu acho que agora mais do que nunca todo mundo está querendo se conectar de volta e eu acho, Nath, que é bem isso que você está mostrando que a gente estava falando dos passeios os passeios fora do convencional. Então, é exatamente você explorar a parte da natureza, as praças, que muitas vezes não acontece. Então, aqui você tem, sim, essa experiência e eu acho que esse roteiro é lindo. Eu não posso nem falar, gente, porque se você pegar ainda na temporada de tulipas ainda, gente, que está tudo enfeitado, é lindo, lindo, lindo. Com certeza. Eu acho que se deixar, a gente fica aqui uma hora e meia falando da companhia e dos passeios, porque a gente a gente ama essa companhia. Sim, com certeza. E ter esse contato com a natureza, a gente sabe que é uma necessidade de todos, né? Então, a gente já tinha isso na nossa programação e a gente está acrescentando também nesses novos roteiros agora de 2021. Quando a gente está em Rudensheim, que também é uma região da Alemanha, região vinícola, a gente tem um passeio que também é incluído, que é lindo, onde a gente faz uma caminhada até o monumento da Germânia, que é essa estátua que está do lado direito da tela, e depois a gente desce essa parte de teleférico. E, assim, só a parte de teleférico já é, assim, uma graça, porque você sai do convencional, conforme você desce, acho que no videozinho que passou, deu para ver, a gente tem as parreiras, as uvas, então é assim, é um passeio que para quem quer esse contato com a natureza, quer fazer também uma caminhada super gostosa, conhecer um pouco da história local, vale super a pena, e é um passeio já incluído também na nossa programação. Agora, vamos supor que você está em Rudensheim e você fala, não, hoje eu não quero fazer caminhada, não quero andar no meio da floresta da Alemanha, eu sou uma pessoa mais no estilo de vinho, quero fazer um passeio de vinho. Tem? Tem também. Uma das opções de passeio que a gente tem, e esse é um bom exemplo de um passeio que é U+, é um passeio opcional para água à parte, está em Rudensheim, quando a gente visita o mosteiro de Eberbah, que é um mosteiro que vem produzindo vinhos Rieslings nos últimos 900 anos, então acho que se alguém sabe produzir vinhos Rieslings, é esse mosteiro, e o legal desse passeio é que a gente não só é uma visita guiada, que a gente conhece a história do mosteiro, a visita, os ambientes históricos, a gente também consegue degustar, experimentar os vinhos que são produzidos. Então, aqui, até deixei esse contraponto para vocês observarem, você tem desde um passeio ao ar livre que está incluído, até um passeio de um interesse mais específico, que é o vinho, por exemplo, que é um opcional. Continuando lá na nossa navegação pela Alemanha, quando a gente está em Kobles, Kobles, essa imagem, inclusive, é conhecida como o recanto alemão, o canto alemão. E é muito legal porque em Kobles a gente chega um pouquinho mais para o final da tarde, por volta de umas 5 e meia, 6 horas, e assim que o navio atraca, antes do jantar, a gente tem um passeio guiado a pé por Kobles, que eu sugiro para todos que façam, porque Kobles é praticamente um museu a céu aberto, tem diversas peculiaridades, desde o relógio da igreja no centro de Kobles, tem diversas esculturas, e cada escultura tem uma história, então vale muito a pena fazer esse passeio, é uma caminhada antes do jantar, aí a gente volta para o navio, janta, e depois do jantar, se você quiser, você pode participar de outro passeio incluído, que a gente visita um castelo medieval à noite, assim, eu acho super charmoso esse passeio, porque assim, visitar um castelo já é uma super experiência, mas visitar à noite, dá outro tom, né, para visita, e o legal aqui é que a gente é recepcionado pela família, que é proprietária desse castelo, a gente é recepcionado com uma taça de vinho, se você não é do vinho, tem a opção de um suco também, e a gente faz essa visita nesse castelo medieval, então, até quando a Paulinha estava falando, ah, a gente tem no Iú esses passeios com uma pegada diferente, é isso, por exemplo, a gente tem um passeio ao castelo, mas que a gente faz uma visita noturna, então, eu particularmente acho demais, o que você acha de visitar o castelo à noite, Paulinha? É, eu acho que você falou tudo, visitar um castelo já é incrível, gente, à noite é completamente diferente, né, eu amo, não adianta, eu adoro os passeios, tudo, a companhia proposta, e eu acho isso incrível, gente, a gente tem tanto passeio de dia quanto à noite, e depois quando a gente chegar na tarifa, aí sim vocês vão entender por que a gente também está querendo trabalhar tanto essa companhia e oferecer para vocês, porque a gente sabe que tem muita gente que está atrás de experiência, mas que agora com esse dólar quer procurar algo mais enxuto, então a gente consegue oferecer toda essa qualidade com preços incríveis que vocês vão chegar lá, que a gente vai mostrar no final. Com certeza, quando a gente está em Colônia, na Alemanha, Colônia, cartão postal, a catedral, quando você pensa, Colônia, na verdade, a gente tem Colônia, o perfume, estilo Colônia, e a gente tem a catedral, inclusive não está aqui no slide, mas a gente tem um passeio que é tudo voltado para o que é de Colônia, então você conhece o que é de Colônia, o porquê da Colônia, de perfume, e o que eu trouxe de proposta aqui para vocês, é um passeio que eu fiz, inclusive, e como eu falei para vocês, eu sou super fã de passeio ao ar livre, então esse passeio ele vai além da catedral de Colônia, a gente leva os passageiros no passeio a pé para as ruas movimentadas onde tem bares e restaurantes, então se você estiver fazendo esse roteiro, por exemplo, em julho, agosto, que as temperaturas são mais elevadas, aproveita para fazer uma introdução à Colônia, que aí você já para num pub, toma uma cerveja e já se enturma com os locais, então aqui também, do mesmo jeito que a gente teve o passeio introdução à Frankfurt, introdução à Colônia é indicado para aquele passageiro que não conhece a região, é a primeira vez que ele está naquela região, que é ter uma noção geral e a gente deixa ele no ponto alto da região, que aqui nesse caso é a região, é numa rua de bares e restaurantes. O que eu coloquei aqui para vocês de passeios de bicicleta? Esse roteiro, ele tem, acho que três ou quatro opções de passeios de bicicleta, aqui eu destaquei dois, que é aquilo que a gente já vem falando, é para um perfil ativo, que gosta de atividade ao ar livre, aqui a gente tem um passeio de bicicleta, desde, para você conhecer o ESL, de bicicleta, ou quando você está na região de bônus, você quer fazer um passeio de 50 quilômetros ao longo do Rio Reno, e só complementar, relembrar, na verdade, porque a Paulinha já falou, além dos passeios que são feitos de bicicleta, a gente tem bicicletas à disposição, sem custo adicional nenhum para os passageiros, então, por exemplo, eu já conheço Colônia, e em Colônia, eu quero ir até o centro, porque eu quero aproveitar meu tempo num restaurante, por exemplo, você pega a bicicleta, pedal, porque como a gente para, a gente para, sei lá, oito minutos do centro, é muito perto, então, de bicicleta, você vai em cinco minutos até o centro, trava a bicicletinha, porque a gente já tem, como é que fala? O cadeado, a trava. É, é uma trava, a gente já tem uma trava e você pode conhecer a região, diga. E Colônia tem uma ciclovia que vai margeando todo o Rio Reno, gente, é lindo, então, assim, se você quiser se aventurar com segurança, porque eles oferecem também, né, o capacetezinho, tudo, tem uma ciclovia, a maior parte das cidades da Europa, no geral, tem, mas Colônia, eu sei que tem, e ainda vai margeando o Rio, é uma delícia, gente, fazer esse passeio também. É um convite, né, porque como é tudo muito plano, é, muito arborizado, as paisagens são lindas, é um convite, se você for fazer qualquer roteiro, participe de pelo menos um passeio de bicicleta, porque vale muito a pena e vicia, gente, depois você faz o primeiro, você fala, não, agora eu quero fazer todos de bicicleta. e nessa outra região da Alemanha, no Wessel, a gente tem um passeio opcional, muito legal, assim, é um passeio que se eu fizer esse roteiro, eu faço questão de participar desse passeio, por quê? A gente visita uma fazenda, os donos da fazenda, é uma família, que lideram essa fazenda, desde 1867, e a gente conhece a produção local, as macieiras, as produções de maçãs, mas o que é mais legal? Não é só que você tem o contato com o local, são os donos da propriedade que vão te receber, é porque o tipo de agricultura feita nessa fazenda é a agricultura biodinâmica e orgânica, então a gente sabe, de todas as questões ambientais, o quanto isso impacta socialmente na nossa existência no planeta, o quanto isso é uma necessidade, então, isso também vai muito de encontro com os valores do dono do UBA Uniworld, os donos têm essa preocupação ambiental, não é à toa que toda a nossa comunicação é digital, a gente não tem nada de plástico a bordo, porque a gente sabe disso, e é por isso que a gente tem esse passeio, onde a gente coloca os passageiros em contato com agricultores, com os donos dessa fazenda, para ver a produção, é uma fazenda produtora de maçãs, e dessa maçã, eles produzem cidras, suco de maçã, prosecco, espumante de maçã, então, vocês conhecem um pouco dessa agricultura orgânica, como ela funciona, como é feito esse processo, e como da maçã, eles produzem essas outras bebidas, e é lógico que vocês também vão poder degustar, então, é um lado de consciência social e ambiental, que a gente coloca também nos nossos passeios, e que eu sou super fã, desculpa, gente, quando a gente está em Horn, na região ali da Holanda, a gente tem dois passeios, Horn é uma cidadezinha pequenininha, portuária, cheia de belezas, normalmente quem vai para Horn, vai ver o centro histórico, e aqui vocês têm duas opções de passeios incluídos, para conhecer Horn, então, você pode conhecer, tanto num passeio a pé, e aí isso inclui visita, a parte portuária também, ou você conhece a região de bicicleta, aí vai de acordo com o seu gosto, olha as imagens, gente, do lado direito, é super... Vocês sabem que Horn, Horn distribui as tulipas, né, eles, nossa, eles distribuem para o mundo todo, eu não sabia, é uma cidadezinha super pequenininha, portuária, mas que assim, eles têm uma logística, olha, incrível ver como os holandeses são evoluídos assim, sabe, e é isso, eles conseguem distribuir isso ali para o mundo todo, é. Eu gosto também. E vale a visita. É, vale a visita, vale a visita para aprender um pouco sobre a região, nada melhor do que aprender, enquanto você está visitando, em loco, as esculturas, tudo isso que a gente tem. E eu também, Horn, se você não quis, se você já conhece, ou você quer fazer um passeio que envolva queijo, gosto de queijo, a gente tem um opcional, onde a gente leva você para uma fazenda produtora de queijo, mas o mais legal, ela não é uma fazenda qualquer, é uma fazenda sustentável, então os princípios de produção são muito bonitos. Nela, a vida animal, ela é super importante, então as vaquinhas, elas são, elas têm a vida em áreas grandes, para elas poderem se movimentar, tem uma dieta, a base de soja não transgênica, tem celeiros espaçosos, então você vê que os animais caminham livremente, e o mais legal é que o celeiro, essa fazenda, essa produtora de queijo, ela é autossuficiente, então o teto do celeiro tem painel solar, então eles usam da energia solar, para gerar energia dentro desse celeiro, de forma que ele é autossuficiente, então além de você degustar o queijo, conhecer um pouco da história, você também te quebra, aprende o que é super importante, sobre a agricultura sustentável, então de novo aqui, mostrar como os valores, e a filosofia da companhia é refletida, inclusive nos passeios que a gente oferece, e também reforçar aquilo que a Paulinha já falou, tem passeios que você não vê em outras companhias, com uma pegada diferente, esse também aqui é um bom exemplo. Esse é um deles, esse é um bom exemplo. E a Holanda é um dos países mais, da agricultura muito forte, então você consegue ver isso mesmo nos passeios, e com essa preocupação, com o meio ambiente, com tudo, e queijo, gente, também não tem como, quem não ama queijo, eu desconfio. Exatamente, se a pessoa falar que não gosta de um queijo, a gente já fala, vamos conversar. E aí no finzinho do roteiro, a gente tem Amsterdã, lembrando que a gente pernoita em Amsterdã, e um dos passeios incluídos que a gente tem em Amsterdã, é um passeio onde a gente visita o bairro antigo, então a gente conhece os pontos de destaque de Amsterdã, passando pelos canais, e a gente também, nesse passeio a pé, a gente visita por, a gente passa por ruas, que só morador local caminha, e isso eu acho fantástico, porque às vezes a gente fica só naquela rota do turista, só naquelas lojinhas de turista, e no passeio ele te fala, não, nesse bairro aqui, nessas ruas aqui, é só morador local, e isso eu acho também um super charme, ou, se você é do tipo instagramável, gosta de fazer boas fotos, a gente tem um passeio, Amstagram, que a gente uniu Amsterdã com o Instagram, se vocês olharem lá, tem o título Amsterdã, Segredos de Amsterdã, ou Amstagram, é um passeio, que a gente visita, só os locais instagramáveis, então só um lugar bonito, para você pegar o celular lá, tirar aquela foto maravilhosa, e postar, e nesse passeio, o que eu achei super legal, a gente visita o museu Upside Down, não sei se vocês já ouviram falar, é um museu que parte da amostra, ele é de ponta cabeça, então você tira a foto, com todo o ambiente de ponta cabeça, super curioso, e instagramável, então esse é um dos lugares, que a gente visita, quando faz esse passeio, por Amsterdã, então passei para vocês aqui, os pontos altos desse roteiro, do Rolling on the Rhine, mas lembrar para vocês, que a gente tem mais outros três roteiros, fazendo os rios da Europa, então pelo Reno, a gente também tem Amsterdã e Bruxelas, que a gente faz a parte de Bélgica, com Amsterdã, a gente tem o roteiro Viena Vibe, que faz o roteiro Danúbio, o roteiro, o rio Danúbio, então fazendo Nuremberg, Regensburg, Passau, Lins, também, rota lindíssima, e tem o Houston Europe Escape, que é um roteiro pelo rio Danúbio, fazendo Eslováquia, Hungria, um pedacinho da Croácia, e Sérvia, e também é um roteiro que está fazendo bastante sucesso. A gente apresentei mais detalhes do Rolling on the Rhine, mas tendo qualquer dúvida, ou precisando de maiores informações desses outros roteiros, a velha, a equipe da velha, tem todas as informações. Paulinha, vamos falar de promoção agora? Vamos falar o que interessa, né? Quanto que é uma experiência dessa, gente? Que a gente também já colocou realmente o preço do roteiro que a gente falou, né? Então, a gente fez a propaganda, e a gente tem o preço para oferecer para vocês, sim. A gente pegou aqui uma saída no segundo semestre desse ano, que está com uma promoção de até 30%. Então, nessa saída tem 30% de desconto, né? Por pessoa. Então, vocês veem que é uma saída em outubro, dia 16 de outubro, uma boa época para navegar. É o roteiro que a Nath falou, e ele está com um valor de 1.959 dólares por pessoa, mais as taxas. Se a gente fizer aqui uma conta, né, simples aqui, a gente tem 244 dólares por dia. Então, se vocês fizerem essa conta e pensarem, ah, quanto é um hotel, né, bem localizado? Um hotel com esse nível, né? Com as inclusões nem tem como, só se a gente colocar realmente, né, o que a gente gasta fora, mas que aí vai gastar tempo, que nem a gente... Tudo que a Nath falou, que a gente falou de perder tempo, nem sempre ter uma boa escolha, não ser seguro, né? E aqui você tem tudo isso para você, e com um valor muito, muito bom. Então, o título da apresentação é UBA e Uniworld Condições Imperdíveis, porque realmente, gente, essa é a melhor tarifa que a gente tem para oferecer para vocês, tá? Essa promoção vai até o final de março desse ano, então não percam tempo. Eu sei que a gente, às vezes, fica com um pouquinho de receio, fica inseguro, mas façam a sua reserva, façam o seu sinal, qualquer tipo de imprevisto, precisar remarcar, vocês fiquem tranquilos, que a companhia é muito, muito desflexível, e entende muito, muito compreensível, né, com toda a situação, com tudo que pode acontecer ou não. Mas, realmente, você pegar essa tarifa, juntar com o aéreo, gente, é uma experiência incrível. Dá vontade de embarcar agora, assim, sabe? Além disso, a gente também tem uma promoção para grupo, porque isso chama grupo também, né? Esse navio, ele chama grupo. Então, a gente tem um grupo Blitz, que chama, e, então, algumas datas selecionadas, nessa data de 16, nesse mesmo roteiro, também faz, aplica-se o grupo Blitz, e aí a gente tem esse desconto de... Quanto que está esse desconto? 400 dólares, né, Nath? 2799? É, 400 dólares. Está aqui na minha frente, não estou lendo. Estou falando, a gente comentou, né? Não lê. Então, 400 dólares de desconto, tá? Para conseguir a condição do grupo Blitz, por quê? A cada nove clientes, você ganha um leito free, tá? Então, essa promoção não é combinável com a outra. Então, depende de como você quer montar o seu grupo, você vê qual que é mais vantajosa, tá? Se você quer pegar esse leito free também e dissolver, né, diluir no grupo, para fazer uma tarifa ainda mais em conta, pode ser feito, ou vai você, que é o agente de viagens, que eu acho que merece ir também, vai junto. Além da gratuidade, eles dão 100 dólares de crédito a bordo, então, aí oferece as bebidas durante as refeições, mas fora as refeições, você tem esses 100 dólares para você gastar com qualquer drink que você quiser tomar. E olha, como elogiam os drinks também, né? Eles fazem, eles dão aula de mixologia de bebidas, então, né, dá para entender. Além do quê? Três cabines singles com desconto no suplemento do single, tá? Então, se você fizer um grupo, tiver algumas cabines single, se você tiver até três, você consegue esse desconto. Se tiver mais de três, dependendo do grupo, conversa com a gente, tá? Mas essa é a condição fechada. E tarifa agente de viagem para você ir junto com o grupo. Se você não for usar a cortesia, você pode sim ir junto com o grupo, conseguir uma tarifa até 50% off, tá? A gente vai tentar ver para vocês. Então, essas são as promoções. Fiquem atentos às promoções, tá? A gente está sempre com promoções, mas essa realmente está muito imperdível. Ela é de longe a mais agressiva, né? Com preço bom mesmo. Você quer falar alguma coisinha, Nath? Quer complementar com as promoções? Quero só complementar duas coisas. Quando a gente estava falando de tarifa, no outro slide, gente, reparem que vocês estão indo para a Europa pagando em dólar. Só por isso já está valendo a pena. Eu sempre falo, dormir pagando em euro, não, não está fácil. É verdade. Então, você já está tendo todo esse serviço, todas essas inclusões por uma tarifa em dólar. Eu acho que a primeira coisa quando a gente fala é isso. Pelo menos é o que muita gente comenta comigo. E é bem, só ressaltar uma coisa que a Paulinha bem apontou. Dependendo da data, às vezes o desconto, a tarifa final, ela sai mais barata com a promoção do que com a Grupo Blitz. O que você tem de diferente? Na Grupo Blitz, você tem o TC, o crédito a bordo, o desconto no suplemento single e grupos com pelo menos 10 passageiros pagantes. E se a gente de viagens quiser acompanhar, a gente tem 65% off na cabine do agente de viagens. Então, tem essa série de benefícios que aí precisa validar, ver o que faz mais sentido. Mas se você quer uma tarifa mega atrativa, as datas de 30% off. E essa nem é a mais barata. A gente tem alguma saída de outros roteiros, o roteiro de Amsterdã, que se não me falha a memória, está a partir de 1.749 dólares por pessoa. Então, gente, consulta mesmo a velha. Vamos fazer um barulho, vamos divulgar. A promoção de Grupo Blitz fica até final de fevereiro agora. A outra até final de março. Então, dá tempo de trabalhar. E vou até já puxar o gancho aqui, Paulinha, para falar para eles da política de cancelamento. Porque, assim, a gente sabe que agora os clientes querem uma política flexível. E a gente está com essa política flexível. Então, para qualquer reserva feita para embarque 2021, o passageiro pode remarcar a viagem dele por qualquer motivo. Até 60 dias antes do embarque, não vai ter multa nenhuma. E aí, ele pode remarcar essa viagem para a temporada 2022. Ou ele pode receber todo o montante que ele enviou. Então, vamos supor que ele enviou um montante, né? Eu ia dar um exemplo de valor, mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Qualquer valor que ele já tenha mandado no momento do cancelamento, a gente reverte isso em crédito futuro, tá? Então, só também ressaltar uma informação. A gente não está trabalhando com o reembolso. As nossas opções de flexibilidade, elas são crédito futuro e remarcação sem multa, tá? E que são ótimas opções, porque a gente entende que se o passageiro não puder viajar esse ano, não é porque o passageiro não quer ou porque a companhia não quer. É por motivos de força maior. Por isso que a gente está tendo essa flexibilização de mudar os planos de viagem até 60 dias antes do embarque. E outra questão que não está aqui no slide, mas vou aproveitar também para falar, é se eventualmente, com menos de 60 dias, as fronteiras forem fechadas e o You fizer esse cancelamento, vocês podem ter certeza que a gente vai oferecer remarcação sem multa, carta de crédito, tem negociação. Então, fiquem tranquilos. Se o passageiro de vocês tem receio de, ah, não vou comprar porque vai que a companhia não pode navegar, a gente, como aconteceu ano passado e que foi de surpresa, a diferença é que esse ano a gente já entende que existe a possibilidade desse cenário, a gente teve negociações para todos os casos. Então, não limitem a venda de vocês por medo de que eventualmente as fronteiras não vão estar, que as fronteiras possam estar, é, eu ia falar o contrário, fechadas, mas enfim, vocês entenderam. E vou entrar também aqui para aquele passageiro que está preocupado com como que vai ser a medida de retomada, como que vocês vão operar. Então, a gente vai retomar com a capacidade normal do navio porque a gente tem um navio para 120 passageiros, então já é super intimista. E o IU, ele faz parte de um grupo de marcas que se chama The Travel Corporation. E o dono da The Travel, inclusive esse grupo de marcas, fez 100 anos no ano passado de existência. E o grupo TTC, o presidente do grupo, ele fez parte de um grupo seleto de pessoas do turismo internacional que contribuíram para definir protocolos globais em conjunto com o WTTC, que para quem não sabe é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, e com a CLIA. Então, todas as medidas de retomada teve um dedinho nosso ali na contribuição, na conversa, nas negociações. Então, vocês entendem que o dono do grupo, que também é dono do IU, estava envolvido nessas definições de protocolos globais. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto às nossas medidas de retomada, porque todas elas estão em alinhamento com todas as medidas globais, inclusive a gente ajudou a definir esses protocolos. E o IU, assim como a Uniworld, eles foram as primeiras companhias de cruzeiro fluvial a adotar uma solução de limpeza específica, que se chama ACT, é ACT Clean Coach. O nome comercial dessa solução é o Premium Purity, que está aparecendo do lado direito para vocês da tela. É uma solução que não tem cheiro, não agride o meio ambiente, ela não é tóxica para os passageiros, e ela elimina vírus e bactérias, incluindo a família do vírus do COVID-19. E a gente vai estar adotando a solução de limpeza ACT em substituição a todos os nossos produtos de limpeza de superfícies. Então, eu não sei o nome do produto em específico, mas os detergentes que a gente tinha para limpar a superfície, a gente substituiu pela solução ACT. A gente vai ter a limpeza do ar-condicionado, que também vai ter a solução do ACT. De forma que todo o ambiente do navio, tanto em superfície quanto em ar, vai ser purificado e vai ser, se tiver qualquer bactéria ou vírus, vai ser eliminado por essa solução. É um investimento muito alto que o dono da companhia fez, mas ele entende que é necessário para essa retomada. É lógico que a gente vai ter outras medidas, como a gente vai ter turno, a gente vai inserir um turno de refeição para reduzir ainda mais o número dos passageiros durante o almoço e jantar. A gente vai separar a bagagem de embarque da bagagem de desembarque para evitar a contaminação cruzada. A gente já tinha um superprotocolo de limpeza de áreas comuns. Quem estava a bordo via bastante os funcionários fazendo essa limpeza. a gente vai aumentar o número com que isso é feito. Então, todas essas medidas que muitos de vocês já escutaram, a gente tem. Eu nem coloquei todas aqui. A Vela, inclusive, tem um documento com todas essas informações. Mas o nosso diferencial aqui é a aquisição do ACT Clean Coat e mostrar para vocês que a gente tem um entendimento, a gente tem esse know-how para ter uma retomada segura, não só para os passageiros, mas também para a nossa tripulação, para os nossos funcionários que vão estar ali trabalhando e atendendo os nossos clientes. Bom, acho que passou o outro slide. Passou aqui. Então, sobre medida de retomada é isso. Paulinha, você quer acrescentar mais alguma coisa? É isso mesmo, gente. Então, assim, vocês viram condições super flexíveis para remarcação, para qualquer tipo de imprevisto. a companhia, como a Nath falou, pelo menos agora já está um pouco mais programada, conforme o cenário, porque a gente sabe que o ano passado a gente foi todo mundo pego de surpresa. Protocolos, então, são esses. A gente tem também uma lista, se vocês quiserem deixar como referência para mandar junto com a cotação. Às vezes tem cliente que quer saber, sim, o tim-tim por tim-tim. E como a Nath falou, as companhias todas são muito preocupadas e a Uniworld e a U by Uniworld tem esse diferencial que é essa solução que depois eu fui até pesquisar, eu vi vídeo, realmente é incrível, gente. É, assim, e todos os ambientes são, né, esterilizados com essa solução. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se a gente se estendeu muito, mas é porque realmente a companhia dá para falar horas dela. Se vocês quiserem mais informações, estamos aqui, super felizes, animadas para passar, né, dispostas e ofereçam. É que nem a Nath falou, vamos divulgar, sim, porque é um produto incrível com condição de preço incrível também, tá? Então, Nath, mais uma vez, obrigada por estar aqui, tá? Por disponibilizar seu tempo. E é isso, gente. Quer falar mais alguma coisinha, Nath? Só agradecer e reforçar o que a Paulinha falou. Ofereçam, aproveitam esse momento, inspirem seus clientes. É um produto maravilhoso. tem uma demanda reprimida no mercado altíssima. Já vamos aproveitar esse pessoal que está pensando e já vamos mostrar um produto de qualidade, com preço super legal. E vocês têm aí nas mãos, no contato de vocês, uma super empresa que é a Velic, sabe tudo do produto e tem uma assistência excelente. Então, obrigada novamente e precisando, a gente está à disposição. Obrigada, gente. e aproveitar aqui, segue a Yu no Instagram. A gente colocou aqui o tagzinho, Yu River Cruises. Segue para vocês verem as fotos reais. Porque às vezes a gente fala, mas vendo foto vocês vão entender. Gente, obrigada. Muito bom ver vocês aqui. Obrigada pela audiência e a gente se vê daqui acho que uma semana. Tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima. Tchau.